e e e falando que você faz para poder chegar lá e falando disso de consequência acho que tudo aconteceu muito rápido né na sua vida querendo ou não que com 21 você vendeu uma empresa colocou mais de 2 milhões de dólares no bolso depois em menos de seis anos se fizeram aí piou e colocou mais uma bolada no bolso eu fiz as contas aqui já tá com 700 milhões 702 hoje atualizado aqui e e e mais um casamento 19 anos de casado um filho de 16 anos um de 14 exato e assim e e como para você naquele momento em 2007 quando você devia ter ali seus 28 anos talvez mais ou menos eu tô fazendo aqui na cabeça exatamente 28 o que que se passou na sua cabeça quando você falou opa não é mais sobre dinheiro porque assim no fim do dia quando a gente percebe né principalmente no brasil a grande parte da população vive para se alimentar você tem uma outra parte cara que consegue sobrar dinheiro no fim do mês que consegue viver e realizar os sonhos pagar a família e daí depois você tem né um talvez um uma minoria que putz graças a deus tá muito parecido com a gente que bom né mas cara que todo mundo corre a vida inteira atrás de dinheiro porque assim não é que todo mundo corre atrás de dinheiro mas no fim eles entendem que dinheiro é uma maneira de sobreviver são muito guiadas ao dinheiro é muito guiadas ao dinheiro e como foi para você essa passagem de não é mais sobre dinheiro agora é sobre putz o que eu realmente quero como que foi essa mudança na sua cabeça porque hoje olhando a retrospectiva deve ser simples mas eu acho que naqueles momentos que você tava lá acho que não foi simples para você falar opa não é mais sobre dinheiro como foi essa passagem na sua cabeça é muito interessante né porque às vezes tem conceitos até filosóficos que a gente sabe ou a gente ouve de uma pessoa e a gente acha bonito a gente admira aquela frase aquele aquele pedaço de conhecimento como um todo mas nem sempre a gente tem isso incorporado nas nossas vidas né esse speech do ricardo sema ele foi no dia do ipo 31 de maio de 2007 não foi nesse dia que eu percebi eu percebi em 2009 eu tive um dia emblemático na minha vida desses dias que marcam a sua vida em dois anos dois anos dois anos depois depois em 2009 a gente teve a brilhante ideia a gente era um grande acionista de sadia a gente teve a brilhante idéia de juntar sadia com a perdigão e fundar a brf né a brf era tocada por sete fundos alguns deles de pensão a sadia era tocada pela família e as duas companhias eram super super complementares e todo mundo sabia que poderia virar um monstro e a gente tentou orquestrar isso só que isso foi feito é antes da gente fazer o file na cvm do 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 mn da do mn como um todo isso foi feito pelo menos a primeira tentativa na semana santa de 2009 cara e bom quem conhece mn de empresa grande sabe como é você tem auditoria de um lado auditoria do outro lado escritório de advocacia de um lado escritório de advocacia do outro lado é tudo feito para o lado acionistas do outro lado e é um trabalho sem fim cara e aquele negócio de vai documento volta documento mexe aqui para quem não sabe assim se você recebe aquela toda aquela documentação que que você vai colocar para cvm que seja e aí você faz todas suas marcações manda para outro lado outro lado faz todas marcações volta tentando encontrar um denominador comum para fechar a coisa final né e a coisa era para ter terminado quinta-feira antes da páscoa e foi se estendendo e quinta-feira sexta sexta-feira santa sábado de aleluia e cara eu tava sei lá cinco dias seis dias eu não toda turma da tarde né cinco seis dias assim muito muito envolvido com aquilo tudo e trabalhando 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 cara um dia quando eu olhei no relógio era domingo sete e meia da manhã cara domingo sete e meia da manhã eu falei puta preciso para casa porque coelhinho vai passar em casa eu tinha na época o meu filho mais velho tinha três anos e o dani tinha acabado de nascer tinha um ano é nem um ano ainda e esse dia eu entrei em casa cara me lembro exatamente abrindo a porta de casa as crianças estavam acordadas ovo de páscoa aberto minha mulher sentada com eles eu olhei no chão cara viu umas patinhas de de maisena assim de coelho eu olhei fui até o banheiro cara antes de tudo fui até o banheiro olhei para mim cara eu tava cabelo oleoso camisa mega amassada eu tava um caco cara de ter trabalhado tudo aquilo e de ter perdido um dos principais momentos da vida dos meus filhos cara aquele dia eu olhei no espelho falei não é isso que eu quero para mim não é isso porque agora não é que diferença vai fazer cara aquele dia eu tomei a decisão de não mais fazer da forma como eu fazia foi quase a minha saída da tarpa aconteceu naquele dia tudo fiquei até 2012 como conselheiro até 2019 como acionista até o fechamento de capital mas assim mentalmente aquele dia eu falei não é não vou trabalhar com dinheiro fazendo dinheiro fazendo mais dinheiro e fazendo mais dinheiro vou mudar a razão do meu trabalho cara e daqui naquele dia eu tomei a decisão de só fazer investimento em coisa que gerasse alguma coisa boa para o mundo por isso a energia renovável por isso a saúde por isso a educação que são os três pilares de investimento que a gente tem hoje mas esse foi o dia emblemático esse foi o dia que eu falei não é o dinheiro mais que toca as minhas decisões é um propósito maior como foi a sensação de você chegar lá em casa ver aquilo acontecendo o que se passou na tua cabeça é deprimente cara é deprimente porque o dinheiro é assim o dinheiro ele se você não tomar cuidado tanto pela escassez como pela pelo excesso ele vira um limitador de suas vontades cara claro porra eu não tenho dinheiro quero viajar pô não tenho dinheiro não vou viajar quero assistir um jogo do palmeiras não tenho 400 reais para comprar um ingresso não vou no jogo do palmeiras ou seja a falta de dinheiro limita as suas suas vontades o excesso por vezes também limita suas vontades porque porque você só queria estar em casa tranquilo e assistiu o seu filho jogar no no clube quarta-feira quarta-tarde e às vezes favor tem um monte de reunião não é isso eu trabalho que tá mandando em mim então eu acho que ajustar isso é o mais difícil nas nossas vidas né e a sensação que eu tive né não foi depressão foi na pesada foi deprimente cara eu olhar para mim é como se você visse quem você é mesmo sem sem maquiagem nenhuma assim sabe é não é tão fácil